Aí galera, esse é o procedimento de carregamento do vidro Essa empilhadeira é especial pra isso Só pra carregar os blocos de vidro Ela movimenta lentamente pros lados, pros acima, pra baixo E aí ela coloca lá Daí eu vou lá calçar agora ela Ela vai dentro das sapatilhas Aí calça Beleza?